o ruta é igual não é mesmo eu sei que tá doido menino como é que é que você vai fazer se tirou eu sou verdade que agora vou te arrancar essa cabeça e vou fazer sua carreira no pescoço vamos ver se vai dar certo solta o gancho só no entregar meu amigo ali o gancho recuando cê tá doido lembrando pra quantos meses domando na mão sua três meses só vai querer oi gente sem sem abrir sem nada ó menino de Deus tu a cabeça rete nossa e teve gente vaquerama que comentou falando que essa égua não ia dar nem para pegar capim para outros cavalos olha como é que a bicha tá não tô dando nem comida para a mulher minha direito para dar para a égua do lado do domador que domou a bicha e do outro que ela derrubou ó que que você tem a dizer do dia que você caiu nela para hoje ó Yuri contou que saiu aí e aí tem aí e aí e aí vai caramba do canal mais um vídeo para vocês e hoje é o vídeo mais esperado você estava pedindo bastante para mim tá mostrando a potra minha e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como ela ficou como ela ficou é boa de rédea como ela engordou e já tem três meses que ela tá aqui no aras é sendo tratada por Frank e sendo domada por ele também aí eu falei para ele que eu só ia filmar ela a partir do momento que ela já tivesse obedecendo bem a rédea Bora ver né como que ela vai se comportar hoje ele falou que ontem montou nela e não colocou a brilho não colocou nada só colocou um cabreche no pescoço e ela obedeceu ela espinou ela parou ela recuou fez tudo obedecendo só o cabreche no pescoço Bora ver se hoje ela vai fazer isso né porque a gente tá gravando né tudo pode acontecer já tem três meses mais ou menos que eu não filmo ela vocês já estão com com saudade mas hoje chegou dia Bora ver como que a bicha vai tá se ela vai tá é boa desse jeito se ela deu engordadinha ele falou assim que para ela terminar de engordar é mais ou menos três meses o tratamento que eu tô dando para ela igual eu tô dando para ela feno e ração é 12 porcento para ela de manhã e a tarde feno também de manhã à tarde é para bicha ficar gorda lembrando também né tá tendo um boné do váquer atualizado toda vez eu tenho que falar é camisa é peitoral do váquer atualizado quem quiser adquirir pode estar lá no nosso site e comprando então é isso chega de enrolação e bora lá filmar a bichona que vocês estavam pedindo bastante Bora lá váquerama para experimentar ver se ficou se tá ficando na ordem eita você falou que ontem deu uma montada nela a bichinha surpreendeu você né ela caprichou ontem vamos ver hoje né é que ontem você falou que você fez foi um teste né só com o cabrinho no pescoço só com a cordinha no pescoço para nós ver se o seu serviço tá ficando em ordem né bora aí váquerama a bichinha já vai comentando aí se já estão achando ela diferente ela deu alguma engordadinha mas quem assistiu os últimos vídeos já vai falar que ela engordou que a bicha já tá diferente menino é eu tirei a as ferradura dela agora já já tá sem ferradura porque ela é igual o cavalinho que você tinha né 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 quando quando eu ferrava ele não ficava é bolero né eu não gostava de se ferrar nela eles até parece e a bondade também parece na aparência e na bondade como é que é o cavalinho que você vendeu vendeu com dó Frank tem uma história desse jeito né foi mais ou menos de jeito não gostei do cavalo foi bom né se o cara tinha mexido aí o cheiro no timpeno é onde iniciei ele né ficou mais bom e cavalo no timpeno é um dos maiores ganhadores de timpeno aqui do norte eita nossa o cavalo ganhou o prêmio com força com leninho com cheiro qualquer um que montava mesmo ganhava os aqueles bichinhos lá eles tem uns 200 troféus lá na casa deles não tem? tem eu gostava muito dele e aquele cavalo já tá apareceu aqui no canal também bolero ele é ele é só é mais claro que a potra potra minha um pouquinho é um bairro em bairro assim na cor dela ah nossa na filmagem aqui essa potra tá outra menina cê tá doido menino ó chega enche os roi igual eu falei aí vacanama quando eu chegasse os os quinhentos mil inscritos eu comprar um quarto de milha mas sei não viu sei não essa daí compensa investir nela não compensa Frank? não compensa não compensa não compensa não olha cê tá daí a bicha estilosa menino quantos quilos de ração que você tá dando pra ela o feno? ela come? ahm? ela tá comendo dois quilos de ração e seis quilos de feno por dia seis quilos né? seis quilos três cê três tá no vaqueiro tá investindo no vaqueiro mas já vai curtindo aí compartilhando com seus amigos que eu tô quase falindo por causa dessa égua eu tô andando na motinha velha ali fumaçando mas a égua como é que tá eita aqui é uma vida né não pode deixar não se a gente comprou e quis investir tem que ir até o final agora ela vai falar que é o seguinte o gosto é de ser igual aqui ó cê vê bonito né que o retorno de cavalo é pouco ah menino benza deus e já tem uns eu acho que já tem uns dois meses que eu não mando nela pois é amanhã cê vai dar um é no próximo vídeo vai caramba aguarde que eu vou tá dando uma vortinha nela e a bicha estilosa ó hein menino cê acha que vai dar pra fazer igual cê fez ontem? vamos tentar tentar né? vamos tentar cara o bom dela é que ela não vai precisar de gamarra nem nada né Frank? não vai não já tá flexionadinha né? tá arrumada tá arrumada tá arrumada tá arrumada é igual não mesmo viu? cê tá doido menino olha menino de deus flexionadinha ó ó ó essa senhora benza a deus olha nem parece e gente olha que o povo falava que o infestável, conseguiu pulava de espora, a espora tá agarrada ó ó com espora mageirão ó ó ó ó espora na E teve gente, Vaquerama, que falou aqui da minha cidade, da minha cidade, comentou falando que essa égua não ia dar nem para pegar capim para outros cavalos, olha como é que a bicha está, não estou dando nem comida para moer a minha direito para dar para a égua, eita nossa, olha, benzadeira, cê está bonitona, Diana Noble, e o pai dela aí é vivendo? É vivo, o carnal do patrão, hoje o patrão vendeu a tropa para o quarto de mim, só ele que ficou, eu acho que não vende não, é diferente dele, igual você falando que essa égua ainda vai desenvolver muito ainda né, ela está é carnuda, não está gorda ainda não, igual uns meses atrás pensando em vender ela, que eu vi ela magra e toda, desiludindo dela, falei assim, essa bicha não é, não engorda, não, mas era por causa do trato né, Frank? Não é por causa do trato? Eu estou vendo aí, esse aqui foi o que, levou um capote dela né, está vendo a bicha ali, agora dá para você montar nela, agora dá, pôr esporas nesse tempo, não, agora pode colocar esporas né, agora não pula mais não, olha o sonho menino, É a realização viu, para quem não tinha nada, não tinha nem um arreio, não tinha uma égua, não tinha nada, agora já está com uma éguinha top desse jeito E aí Frankoso, peraí, peraí, peraí Frankoso, como é que é que você vai fazer, você tirou aí o... Ai moço, eu invento a arte, que agora eu vou arrancar essa cabeça, eu vou fazer só carregadinha no pescoço, meu Deus do céu, Eu também venho aqui, é só ver pra mim testar, eu não... Bora ver se ela vai obedecer mesmo? Bora ver se eu vou obedecer, peraí, peraí. Eita nossa, já montando paradinha, não faz nada? Não, não faz. Ai meu Deus, peraí Frank, peraí Frank, peraí Frank. Esse trem é único, esse trem é único, ai já montou a bichinha, ficou parada, não fez nada. Pronto. Você tá, peraí, peraí, que eu tenho que posicionar aqui também, viu, segurei. Dá licença gente, eu vou fazer um, vou ver se vai dar certo. Solta o gancho, solta. Vou entregar meu amigo ali o gancho. Ó, a eguinha nossa, vaquerama, a eguinha nossa, vaquerama. Recuando, você tá doido. Lembrou, Frank, quantos meses domando na mão sua? 90 dias, domando. Três meses só, vaqueramos. Aqui é só filmando mesmo, pro povo acreditar, né Frank? Só filmando, viu. E faz lá fora, viu gente, tem gente que fala que, ah não, é só fazer do redondel. Faz lá fora também, vamos fazer lá fora. Nossa senhora, menino. É que vocês não tá pegando minha reação aqui, que eu... Chega tá saindo a água dos olhos. Menino de Deus. Eu vou ir pra se cavalgada desse jeito, viu Frank? É filho. Olha, recuando, menino. Nossa, recuando, não. Eu fiquei sabendo que isso, o animal só obedecia depois de uns dois anos. Aí eu fiz isso só ontem, quem não quiser acreditar, mas foi só ontem que eu fiz. Você tá doido, menino. Sem rédea. Que isso que nós tínhamos falado no vídeo anterior aí, falando que você ia fazer isso com um ano depois, né Frank? Um ano depois. A bicha com três meses. Olha. Senhora, menino. Olha. Gente, sem abrir, sem nada, ó. Menino de Deus. Tá doido. Olha. A cabeça reta. Nossa senhora. Sério mesmo, velho. Menino de Deus. Olha. Menino de Deus. Vai, caramba. Vamos galopar, vamos. Chega, eu fiquei besta agora. Olha isso aí, que eu vou galopar ela, John. Ah, meu Deus. Tá doido. Cê tá doido. E aí, Frank? O segundo dia ela sem abrir, sem nada? Um dia sem nada. Eu testei ontem só pra me ver, igual eu te falei. Surpreendeu eu, né? Todo mundo tá vindo e vendo que... Eu não montava nela assim com o estrange, só com isso aqui não. É a segunda vez hoje. Você já tinha feito isso com algum animal, Frank? Não, nunca, não. Nossa senhora, velho. Essa é a linha nossa, meu bichinho. Foi? Chegou, chegou, chegou. Tá bom, John. Chegou. Tá bom, chega por hoje, né? Tá bom. É... Não, se já fez certo, né, Frank? É, já fez certo, não pode. Tá embaçando, ó. Menino de Deus. Ó, Tim Fendt. Chega por hoje, menino. Foi meio engraçado o que que eu ganhei com ele. Valorizou o filmador, porque tem cara que a gente traz animais, mas não valorizou o domador. Não, nós já está filmando aqui desde o início. Eu quero ter valorizado, porque o domador, você sabe, o melhor domador hoje tem que ter o valor. Aprendi muita coisa, tem que com a Nézinha. Apenas em inverno, já apareceu no vídeo aí. Acesse vídeos aí, nós vamos fazer uma cavalgadinha para nós, né? Estou com toda a velocidade, né? É. Para ela rodar só com um cabreche no pescoço, daqui a um ano, você já fez hoje. Ela é inteligente, igual... Vou falar que você é do Kamalim Komishi. É. Foi a mesma coisa. Na boca, é muito inteligente. E faz de fora aqui. Nós vamos fazer de fora dela aqui, de novo. Amanhã, deixa pra amanhã. Vamos fazer de fora dela aqui, de novo. É, forçar demais, né? Não apertando ela não, né? Amanhã vai dar uma limpadinha nas orelhas dela. Dá uma orelhinha dela, dá um talentinho, um banhozinho. Até você, né, Frank? Você falando surpreendeu você, né? Que... Ontem você fez um testezinho pra ver se ela fazia, e... Pra ver se ela fazia. Aqui nós tá do lado do domador que domou a bicha, e do outro que ela derrubou, ó. Que que você tem a dizer do dia que você caiu nela pra hoje? É. Vou tá colocando um trechinho aqui da cavalgada que nós foi, Vakerama. Que ela deu um rapa com o bichinho aqui. E a tabufa no chão. Oi, Yuri. Contou com essa erra aí. Ai, Deus! 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 Evoluiu, né? Evoluiu demais, né? Agora eu posso mandar e pôr a Spora, né? É. Desarriar a bicha na aí, agora Frank. Desarriar ela, aqui pra você ver, ó. Você não vê machucada, Spora, você não vê machucada em boca, Spora, abrir a boca e olhar, não vê. É tudo um carinho mesmo. Você não vê nada machucado nela. É gostadizinho dos dois lados. 90 dias, né? 90 dias, né? É igual você fala, né? Todo animal faz isso. Mas só que, igual, tem uns que é mais tardio e outros é... É, é, é. Dá ponto, rápido, né? Porque é tudo genético. Por isso que eu falo, se você for comprar um animal, procura, sabendo onde é que vem, procedência. Porque puxa. Puxa. Não adianta a pessoa falar que não puxa, porque puxa. Aguarde que no nosso próximo vídeo... Acho que no próximo vídeo já vai ser o... O cilindro hacker atualizado. É o cilindro hacker atualizado e... Se você quisesse hoje, nós tivéssemos feito o cilindro hacker atualizado, nós tivéssemos feito. Não, não, não. Deixa pro... Pro próximo. Nós já fazemos que hoje... É, já tá. A Ego surpreendeu. Eu e... Acho que você também. Demais. Você tinha falado que daqui a um ano que ela ia fazer o que ela fez hoje. Demora. Ô. Vamos tomar um banhozinho, filho? Igual essa Ego colocando com um cavalo bom. Aí a cria vai ser um... Excepcional ainda, né, Fran? É, né? Falava... Falava topado aí de remédio com o culé. Uhum. Mordou a bichinha. Cê tá doido. Eu... Quando eu fui comprar ela, tinha uns... Cinquenta animal. Um podinho, tudo pequenininho. De longe eu já vi ela. Falei assim, não, vai ser essa daqui. Olha o tio da podaminha, Vaquerama, ó. Se ela ficar com um corpo igual a esse cavalo aqui, já tá bom demais. É tipo parte de mãe. A mãe dela é irmã... É irmã desse cavalo aqui, ó. Se ela ficar... A podaminha ficar com a estrutura desse cavalo aqui, já tá bom demais. Já tá comendo a raçãozinha dela. E aguarde, Vaquerama. Não sei se o próximo vídeo já vai ser... Deu andando nela. Mas... Aguarde. Porque amanhã eu vou fazer um vídeo montando nela. Mas não sei se eu vou colocar já no próximo vídeo. Talvez o próximo vídeo já vai ser... É... Eu fazendo a trollagem com o cunhado meu. Eu vou antecipar esse vídeo aqui. E colocar pra vocês. Você tá pedindo bastante vídeo dela. Então... Se você gostou do vídeo... Não se esquece de curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Tá uma bichona aí. A gente tá escurecendo. A gente tá ficando ruim pra gravar. Mas isso... Um vídeo assim, diferentinho. É... Mostrando ela. Curto. Mas espero que vocês gostem. Então é isso. Valeu, Vaquerão! Tchau!